Hoje nesse vídeo vou mostrar pra vocês uma das maneiras que eu mais utilizo para ganhar dinheiro na internet aqui na minha casa. Eu sei que você já me assiste aqui no YouTube há bastante tempo e sabe que eu trabalho hoje na internet na minha casa. São mais de 5 anos, então eu conheço várias formas de ganhar dinheiro e hoje vou estar trazendo pra vocês uma dessas maneiras que eu tenho certeza que você na sua casa pode estar utilizando o seu smartphone e uma rede internet para ter um lucro aí na sua residência. Quer aprender? Fica comigo que eu já volto pra te ensinar. Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Se você encontrou esse vídeo por acaso no YouTube, muito prazer, meu nome é Weldo. Fica comigo nesse vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês uma das formas que eu utilizo para ganhar dinheiro na internet. Eu, por exemplo, não ganho dinheiro somente postando vídeo no YouTube. Eu tenho várias formas que eu utilizo todos os dias na internet que no final do mês, ajunta aquele montante e me dá um valor bem considerável aqui na minha conta bancária. Fica comigo que eu vou estar te mostrando uma dessas formas. Eu peço a sua ajuda. Se interage aqui na aba de comentários, pessoal, troque ideia com a galera, porque eu sei que tem muita gente que é inscrito no meu canal que utiliza várias formas para ganhar dinheiro. Então não esqueça, leia aqui os comentários, troca uma ideia com a galera. E se você quer um vídeo específico como ganhar dinheiro na internet, comente aqui embaixo, vou estar lendo todos os comentários, dando um coraçãozinho, te respondendo, beleza? E, claro, não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, para que eles também venham aprender essa forma para ganhar dinheiro na internet. Combinado? Então vamos lá, olha só. Vou estar pegando aqui o meu smartphone aqui em mãos e estar colocando ele aqui na tela, para você poder estar seguindo passo a passo e aprender uma dessas formas de ganhar dinheiro. Mas já quero estar avisando, para você ganhar dinheiro, pessoal, não é tão rápido assim. Dinheiro não cai do céu. Você vai precisar fazer algumas tarefas. E hoje eu vou mostrar para vocês essa forma que eu mais utilizo para eu poder estar ganhando dinheiro, que é a forma de utilizar aplicativo de recompensa. Tem vários aplicativos na Play Store que pagam os usuários, tá? Não é aplicativo do TikTok, não é aplicativo do Quai, não são somente esses apps que pagam usuários. Hoje eu vou estar indicando para vocês o ganhar PIX grátis. O que você vai fazer, pessoal? Esse aqui é um aplicativo de recompensa e de tarefa diária. Você simplesmente vai reservar 10 a 15 minutos por dia, vai realizar essas tarefas, vai acumular pontos e vai conseguir trocar esses pontos por dinheiro real. PIX direto na sua conta. Você abriu ele pela primeira vez, você vai entrar zerado, sem nenhum ponto. Para você estar ganhando 100 pontos já de cara, você precisa adicionar um código de alguém. Vou estar deixando o meu código aqui embaixo na descrição do meu vídeo. É esse código que está aparecendo aqui na sua tela, tá? Se você tem um outro amigo e quiser utilizar o código dele também, pode estar utilizando. O diferencial desse app é que quando você colocar esse código, eu vou ganhar 100 pontos e você vai ganhar 100 pontos também. Nós dois vamos ganhar a mesma quantidade de pontos. Tem outros apps aí que quando você coloca o link de indicação ou até mesmo o código, somente a pessoa vai ganhar e você não ganha nada. Mas esse app vai te dar 100 pontos grátis só para você estar utilizando um código. Como que você vai colocar esse código? Você vai vir aqui pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, clica aqui ó, indique e ganhe. Você vai dar um clique aqui em cima e aqui embaixo você pode notar que tem o meu código, que é o i47530. É esse código que você vai utilizar para estar ganhando 100 pontos. Você vai clicar aqui ó, usar código. Vai dar um clique aqui em cima e você vai colocar esse código aí ó, o i47530. E em seguida vai clicar usar código. Feito isso, o que você vai fazer aqui agora? Você agora vai começar a simplesmente realizar as tarefas. Você vai reservar aí de 10 a 15 minutos. Você vai vir aqui ó, pegando fogo. Vai dar um clique aqui em cima e aqui vai aparecer alguns apps de indicação. Quando você baixar esses aplicativos aqui e cumprir as tarefas que eles estão pedindo aqui, você vai ganhar mais pontos. Por exemplo, esse aplicativo aqui ó, IK Option, se você baixar e instalar ele, fazer ali então o seu registro, cumprir todas as tarefas que ele pedir, você vai ganhar 94.500 pontos que você vai trocar por dinheiro. E assim tem diversos aplicativos, você vai baixando aquele que você mais curte, vai cumprir as tarefas e vai conseguir realizar e ganhar aí seus pontos para poder estar trocando por dinheiro. Essa aqui é uma das formas de você ganhar dinheiro nesse aplicativo. A outra forma é simplesmente responder no pesquisa. Olha só, clica aqui ó, Mega Pesquisa, vai dar um clique aqui em cima e em seguida quando abrir aqui você vai clicar em Iniciar Pesquisa. Aqui se eu simplesmente responder essa pesquisa, já vou ganhar 250 pontos. E aqui está falando que eu vou levar 5 minutos para eu poder responder essa pesquisa, tá? Então é muito simples. Deixa eu voltar aqui para trás. E a outra forma de você poder estar ganhando dinheiro e mais pontos dentro desse app também é na Roda da Sorte. Você vai dar um clique aqui em cima, ó, simplesmente você vai clicar aqui em Girar e você vai estar ganhando moedas. Pode girar quantas vezes você quiser. Deixa eu voltar aqui para trás. E a outra forma que você vai fazer para ganhar muito mais muito ponto é convidando seus amigos. Você vai clicar aqui ó, Indique e Ganhe. E agora você vai clicar nesse botão aqui, Compartilhe o seu código. Você vai clicar aqui, vai abrir as suas redes sociais, você compartilha através do WhatsApp e impede para ele colocar o seu código. Quando mais amigos você convidar, mais pontos seus amigos vão ganhar e mais você também vai ganhar. Porque quando ele colocar o seu código, ele vai ganhar 100 pontos e você vai ganhar 100 pontos. Então convide seus amigos. E o mais bacana, pessoal, que são poucas pessoas que têm esse app. Então quando mais você compartilhar e utilizar ele agora, mais dinheiro você vai ganhar. Beleza, tranquilo? Então você já acumulou o seu ponto. Como que você vai fazer para sacar esse dinheiro? Você vai clicar aqui nessa opção chamado Prêmios. Prêmios, você vai dar um clique aqui em cima e olha só, já apareceu a opção para você poder sacar o dinheiro. E você pode sacar até R$10 por transações. Você pode, se você, por exemplo, tiver aqui R$100, você vai fazer 10 saques de R$10 que vai dar um valor de R$100. Não tem como você sacar os R$100 de uma vez. Você vai precisar sacar R$10 por vez via Pix. É só você clicar aqui em cima, simplesmente colocar aqui as suas informações para você poder estar recebendo direto na sua conta Pix. O aplicativo está pagando todo mundo certinho. Espero que eu tenha te ajudado. Essa é uma maneira que eu utilizo para ganhar dinheiro. Só esse mês já ganhei mais de R$300 só utilizando esses apps. Agora você deixa o seu like, compartilha e não esquece de comentar, beleza? Grande abraço, falou e até o próximo vídeo.